Eu tinha casado em 1971, tinha tido um filho em 73, e em 75 eu tive outro filho, e foi quando o Herzog morreu. Aí todo mundo soube, era um momento de comoção, eu era uma pessoa de esquerda, mas eu não era ligada a nenhum movimento, nenhum partido, nenhum nada, eu apenas sentia, como muitos jovens naquela época, que a ditadura era um horror e que a gente tinha que fazer alguma coisa a respeito. Então quando o Vlado morreu, para nós foi um momento de cesura, assim, não dava mais para acreditar que aquilo não era um horror. E quando eu soube que ia ter uma missa, eu fui criada como católica, eu sabia que o Vlado era judeu, e eu sabia que tanto para o judaísmo quanto para o catolicismo, o suicídio é um pecado que não se perdoa. E eu soube que o Dom Paulo Evaristo Soares ia fazer uma missa na Sé, que era um tapa na cara da ditadura. E eu quis muito ir nessa missa, era uma coisa assim, que para mim era muito importante, e uma coisa da qual eu fiquei envergonhada e triste, é que eu não tive coragem de ir nessa missa, porque eu estava amamentando o meu segundo filho, e eu tinha certeza, porque a gente vivia num clima de perseguição, provavelmente era um pouco de paranoia, porque não tinha nada, porque eles me prendessem, né? E eu não fui nessa missa, porque eu fiquei com medo de ser presa e não poder amamentar o meu filho, Guije, que hoje tem 38 anos, tem filhos e tal. E anos mais tarde, muitos anos mais tarde, nos anos 2000, a gente sentiu que a ferida da ditadura ia ser sanada com a eleição de um partido de esquerda, que era o Partido dos Trabalhadores. Nessa ocasião eu estava dando aula nos Estados Unidos. Eu tinha um carro bem ruimzinho, que eu tinha alugado, e eu resolvi ir de onde eu estava, na Carolina do Norte, para Washington, que é uma viagem longa, demora umas 10 horas. Eu cheguei em Washington, deixei meu carro no hotel, eu fui de ônibus para a embaixada, no ônibus eu vi uma moça de camiseta vermelha, com cara de brasileira, e nós ficamos já no ônibus amigas de infância, conversamos e tal. Chegamos para votar na embaixada, não pudemos votar porque nós não tínhamos feito um papel, um requerimento, um formulário, qualquer coisa. E nós duas sentamos na calçada muito frustradas, muito tristes, porque era o momento que a minha geração ia finalmente conseguir chegar em algum lugar. E essa menina, no meio da conversa, sentada na calçada, em Washington, me contou que ela era Nora do Herzog. Na hora que ela contou isso, eu chorei tudo que eu não tinha chorado, em 75. E foi um momento bonito de reencontro e de saber que alguma coisa ficou daquele tempo. Uma semente foi plantada ali, eu não sei se ainda flutificou, eu acho que ainda não flutificou, mas ela existe e eu acredito que um dia vai flutificar.